Fez um estudo mostrando como emagrecer. Interessante, o senhor emagrece. Vou procurar fazer com que a pessoa que esteja assistindo, quando terminar, diga assim Eu nunca aprendi tanto em um dia. O que interessa é resultado, o resto é conversa fiada. Então durante 40 anos ele fez um estudo. E a maior autoridade do mundo é uma coisa onde você emagrece, mas você perde só a gordura normal. A gordura que não deveria estar com você. A estrutural que protege os seus órgãos não sai. E você também não perde massa muscular. E o mais interessante de tudo é que você emagrece e o seu contorno corporal vai mudando. Você já viu gente que emagrece e continua aparecendo gordo porque fica todo flácido? Pois é, isso não acontece. Ao mesmo tempo que você vai emagrecendo a pessoa... A pele acompanha. A pele acompanha. O contorno corporal vai melhorando. Então, por exemplo, diminui a bumbum, diminui as nádegas, diminui o quadril, afina a cintura. É impressionante. 70% das pessoas que emagrecem desse modo não voltam a ganhar peso, que é outra coisa importantíssima. Porque a maioria emagrece e conhece o efeito sanfona. E o Dr. Simons mostrou que chega a 80% dos pacientes dele nunca mais engordaram. Aí pode comer à vontade, ficavam liberados. É realmente fascinante e sem efeito colateral. Isso é que é bonito. Ajuda no diabetes. Entendeu? Ajuda em quem tem artrite, sarartrite. E o Dr. Simons descobriu então, observando esses chamados fat boys, os garotos gordos, que são chamados, ele observou que eles mudavam a composição corporal, o contorno corporal. Então ele viu que quando se aplica mesmo no homem, o cérebro interpreta que está precisando queimar gordura. Atua a nível hipotalâmico. Porque muita obesidade, ela começa com problema no hipotálamo, no diencefalo. E ele vai lá e trata esse processo. Então é revolucionário. E você tem alguma suplementação. Você não só pode tratar, parar dela de progredir, para pior, como você pode inclusive reverter. Tá bom? Ficamos por aqui. A partir de agora, você também pode ter acesso a esses nutrientes. Passo a passo. Finalmente, revelei todo o mistério que ninguém teve coragem de lhe contar até agora. Clique no link aqui e assista tudo agora. Eu não quero que você perca nada. Um abraço. E você tem alguma suplementação. Você não só pode tratar, parar dela de progredir, para pior, como você pode inclusive reverter. Que interesse é resultado. O resto é conversa fiada.